Música Eu não confio não, Thiago, olha onde nós estamos Se esse bicho... Não! Estamos de volta! Quer cair se a TV com o Dona Irene? Oi, gente, oi! Não dá pra eles ver, não! Ah, tô com medo! Então, eu ia cair, hein? Não, o que é que é isso? Por falar em medo... Por falar em medo, daqui a pouco tem desafio da Irene Dona Irene analisou uma cobra, foi, Dona Irene? Ui, morri de medo, gente, analisou uma cobra Mas agora, Irene e Zuzu respondendo suas perguntas Respondendo de forma natural O que vem na cabeça, ela responde no ar, quero saber, vai! A gente responde até o que não vem na cabeça Vai, quero saber! Quero saber, Thiago! E a dúvida da Emília Eduarda é Zuzu, você é lésbica? Nunca te vi com homens? E é pra ver, hein? Não, não sou Eu sou mulher para homem Para homem? Homem que eu gosto e que me... Ela é mulher pra parar os homens? É, e que me agra... E que me... Que me desfaça o meu desejo, o meu prazer na cama E sou uma mulher muito romântica e carinhosa Se ela for carinhosa? Mas eu não aceito Aceito! Bem carinhosa? Não, eu não aceito Se ela isava assim? Não, Dona Irene, isolar essa! Não, não gosto não, Dona Irene Não, eu também... A mulher pega assim... Não, quem vai pegar é meu marido Não assim, ó... Eita, eita... Chega, Zuzu Volta de novo Volta, Zuzu E a Cynthia Soares pergunta Por que a Zuzu não come pipoca quando está gripada? Porque ela tem sal E o catar é a manteiga É, valeu, Dona Irene É, e o catar... E eu não gosto porque tem aquele negócio, aquela manteiga É, gente, desculpa Ela não come pipoca porque ela não tem dente Dona Irene, se eu não come cirí, por quê? Porque eu amanhã vou fazer o exame e não posso comer cirí Ah, sim! É o exame de que, Dona Irene? É o exame de fezes O médico disse que eu não era pra comer nada vermelho Aí eu vou fazer o exame de fezes Eu creio que é pra fezes não ficar manchadas E a fezes não pode ficar vermelha E aí, Ascra Florencio de Oliveira, quer saber das duas Qual seria o encontro perfeito pra vocês? O meu encontro perfeito, gente Que eu tenho fé em Deus Que eu ainda vou realizar Porque Deus é mais Eu também, Dona Irene Deus é mal Meu desejo é encontrar a silvição Deus é mal É o quê? Mais força com a mão Já que com os pés não alcançam Não, mas Deus pode dormir sem mal Vai, bata na boca com força Você falou disso Não, porque tem hora que o pessoal erra Todo mundo tem um erro, né? Sim, mas não pode errar com outra pessoa, né? Mas Deus também pode mudar, Dona Irene Não, mas... Assim... Meu sonho é conhecer Silvio Santo Meu Jesus da realidade grande Pensa, eu me acordava do sonho E tava assim... Futura... Futura... Mas peraí, metida... É eu Vocês estão lá dando neném hoje Cala a boca Eu mal tô falando Peraí, calma E foi que eu ouvimos Silêncio Se você... Gente... Quero me encontrar com... Com Deus Não, eu não sei Não, a gente tá falando na vida da gente Na vida é ela Porque pra gente se encontrar com Deus Não, pessoal Você morre Tinha uma pessoa que eu queria conhecer Era o Fostão É muita vontade que eu tenha que conhecer aquele homem O Silvio Santos Não, o Silvio Santos já é meu É, pronto Eu não pato ele pra ninguém Após... Após... Eu também podia também ir comer o Fostão Ah, o Fostão pode ficar com ele Porque você fala igual a ele Porque eu quero mesmo o Fostão e aquele Sil... Silvio... Silvio Santos não Não Silvio Santos é meu E o meu nome não é o S Como é que ela quer ser? Eu disse? Wesley Wesley Eu queria me encontrar com Wesley de novo Agora é a vez do Ramon Dantas perguntar Como eram suas notas na escola E o que mais vocês gostavam lá? Picolé Não, na época não tinha picolé não Desde minha vida Ah, pois na minha tinha Não Só sou na sua época E você também é da minha idade Eita Não tinha picolé assim não Tinha assim, eu estudava na escola ambulatória Cadê Alcambra Pode observar Alcambra? Escola ambulatória Cardeal Câmbra Onde é isso? É? Você não sabe onde é não? Fala, meu Deus do Ramon Dantas sabe onde é não minha escola Na hora da merenda que tinha um cuscuzinho assim com sal e xixi E lá também tinha um mingauzinho tão bom, tão gostosinho Que mingau? O mingau ficou pra criancinha Eu adorava comer Eu adorava Eu adorava Ah, você Então você só ia pra escola só pra comer? Não Eu também ia Eu ia Eu ia também Dona Irene Eu ia Eu ia desenhar Eu ainda falto a dizer Vixe gente, ela comeu tudo, tudo E você acha que eu não ia comer? Oh, copo bonito Valeu Ei, não acabou o siri Vamos embora Tamo pra casa Você só tava aqui explicando Não quero saber Enquanto tinha que comer Eu ia pra escola só comer Avali Eu vim pra cá Que tem a ciricoela nos pés Vamos embora Este bucho Que bucho? Oi E daí? Eu sei que eu tinha Quero saber pra mim um dos quadros melhores desse programa Porque você responde o que vem na cabeça O que vem na cabeça Se dá, deu Não dá Não dá pra aqui pra baixo Não, que é que eu tenho Por falar isso Eu tenho medo, gente, de gravar aqui Igual quando fizeram eu abraçar com a cobra Por falar em medo Dona Irene, no próximo bloco Vai ter o desafio que é isso Dona Irene encarando uma jiboia, né? Ai, que medo Não sai daí não Que a gente volta já já Tem desafio que é isso E Dona Irene com Luan Santana, né? Exatamente A gente volta já A gente volta já já, vai Não sai daí De doida é pra conhecer a senhora Mas é sua fã Não 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 Tchau, tchau.